Bem-vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil, e hoje eu quero falar com você, que é colecionador como eu. Olha, a maioria das pessoas não coleciona, não entende direito o que é colecionar, a paixão que move a gente. Então esse tipo de pessoa, muitos deles não respeitam o que a gente faz, o nosso gosto, o nosso carinho pelas nossas coleções. A gente até entende, eles não entendem, mas colecionador não respeitar colecionador, aí não né gente, aí é esquisito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem colecionadores de tudo quanto é tipo, tem colecionador de LP, tem colecionador de CD, tem colecionador de LP e CD, tem colecionador de MP3, tem colecionador de música do iTunes, sei lá. Tem cara que coleciona só disco de novela, outro que gosta de adquirir todos os discos lançados por uma determinada banda, tem gente que coleciona um disco só, tem várias versões sobre o mesmo disco. Enfim, existe uma infinidade de tipos de colecionadores e você que está me assistindo que é colecionador também, sabe que a tua maneira de colecionar pode não ser igual a minha. Você pode ter preferências diferentes da minha. E aí, o que acontece? A sua coleção por causa disso é melhor que a minha? Ou a minha é melhor que a sua? Acho que não. Por quê? Porque todos esses tipos de colecionadores que a gente conhece, apesar de terem interesses diferentes, uma coisa todos nós temos em comum, que é o amor pelo que a gente faz, pelo que a gente corre atrás, pelas buscas, pelo material que a gente consegue. Então, quando a gente vai atrás das nossas coisas, que a gente consegue encontrar, uns com mais dificuldade, outros com menos, uns gostam de ficar sentado no conforto do seu lar e caçar os itens pela internet, outros já não, preferem ir direto num lugar, pegar poeira, ou então não, gostam de lugares mais sofisticados, onde o preço é alto, os itens são maravilhosos. Enfim, todos esses tipos temos por aqui de coleção. E por que que um desses tipos é melhor do que o outro? Por que que nós não podemos respeitar e considerar a paixão do outro? Por que é só a nossa que vale? Não é bem assim, eu acho não. E você, o que você pensa a respeito? Você acha que o seu modo de colecionar é o único que é certo? Eu acho que todos valem, cada um tem um interesse. E aí, como é que a gente faz? A gente vai ver a coleção do outro e vai desprezar? Vai achar que é um lixo, que é uma porcaria, só porque o que motiva aquela pessoa a colecionar é algo diferente da gente? Tem muita gente que detesta ter itens usados na sua coleção, quer só coisa nova, novinha, cheirosa, brilhante, cara muitas vezes, da maioria das vezes, e lustrosas para poder mostrar para seus amigos e suas amigas. Tem algum problema nisso? Eu não vejo não. Cada um que sabe como vai fazer a sua coleção. Se a pessoa gosta só de ter itens novos, lindos e cheirosos, parabéns. É isso aí. Não é o meu caso. No meu caso, eu trabalho bastante com coisas usadas. Então, eventualmente, eu vou pegar alguns itens que estão envelhecidos, que já sofreram alguma coisa com relação ao tempo, que tem algumas marcas, ou então que vem com algumas mensagens escritas, contando a história daquele disco que já passou na mão de outras pessoas. E aí, será que a pessoa que gosta de LPs novinhas e cheirosos tem uma coleção melhor que a minha, que é mais humilde e, vamos dizer assim, mais velhinha? Por quê? Imagine o seguinte, tem muita gente que, fazendo as suas buscas, encontra um disco como esse. Não importa se é da Gal Costa, não importa se é um disco difícil de achar ou não, o que importa para essas pessoas é se o disco está bonito ou feio. Ele só vai ser digno de entrar na coleção da pessoa se ele estiver brilhante, novinho, cheiroso, lindo. Ok, sem problema nenhum. Tem gente que realmente fica, acha que isso aqui não é digno de sua coleção. Não importa que esse disco aqui tenha a questão histórica de ser o primeiro LP duplo da história do Brasil, ou dele ter um conteúdo maravilhoso, gravações ótimas, não, isso não importa. O que importa mais é se isso aqui está em perfeito estado de conservação. O que a gente está vendo aqui, evidentemente, tem um rasgão aqui, fizeram uma capa. Então muita gente desprezaria esse disco num garimpo, falaria, credo, eu não jamais colocaria isso na minha coleção. Ok, sem nenhum problema, eu respeito. Se você pensa assim, eu te respeito, sem problema nenhum. Você é que sabe como é que é a sua coleção. Agora, eu também sei como é que é a minha coleção. Se eu olho um disco desse e acho que ele é digno de estar na minha coleção, você acha que a minha alegria é menor que a sua, porque você tem um item novinho, maravilhoso aí, e o meu é velhinho? Não é não. A alegria deve ser tão grande quanto. Porque esse item, quando eu adquiri, eu achei o máximo. Nossa, esse disco tão difícil de achar num bom preço, um disco histórico como esse. A pena é verdade que a capa está ruim. Claro que eu preferia ter uma capa em perfeito estado, evidente. Mas eu aceito, não tem problema. Dá na minha coleção, eu gosto. Agora, se você não aceita isso, você vai se incomodar de eu gostar? Você vai se incomodar com o fato de que eu coloquei na minha coleção esse disco? Poxa, aí não, né? Como você, eu também fiquei orgulhoso da minha coleção, do meu disco. Eu peguei o disco, lavei o disco, tentei dar um jeitinho na capa o melhor que eu pude. É, então, ficou lindo pra você? Não ficou. Pra mim também não ficou lindo. Mas, eu gostei muito de ter adquirido esse item. Então, por que eu não posso mostrar pros meus amigos caros colecionadores? Por que que algum colecionador vai ficar ofendido ou irritado de ver um disco desse? Por que que não pode compartilhar comigo da alegria? Você não gosta? Você não gostaria de ter um disco desse na sua coleção? Ok, mas eu gostaria. E qual o problema disso? Não dá pra eu ter realmente uma alegria autêntica de ter um disco desse na coleção? Tem muita gente que compra discos novos e caros e não escuta, simplesmente deixa ele guardado na prateleira, na estante, lacrado, não chega nem a abrir. Ora, isso pra mim é muito estranho, mas eu respeito. Se a pessoa mostrar, olha só o meu item novo, vai ficar na minha estante pra que quando minhas visitas chegarem, eles vão admirar o meu item maravilhoso. Ok, eu não tenho nada contra, eu não faria isso, porque eu tenho um outro objetivo na minha coleção. Eu gosto de mostrar minha coleção? Claro que gosto, como vocês todos que são colecionadores gostam também. Mas não é o meu tipo de coleção. Então, por causa disso, eu vou me incomodar se alguém postar um item desse, ou então alguém colecionar e falar assim, Olha, eu comprei e vou deixar guardado pro resto da vida, lacrado? De forma alguma, parabéns pra você. Eu vou me alegrar junto contigo aí. Você tá mostrando, tá curtindo, tá orgulhoso? Maravilha, cara. Show de bola, porque nós somos colecionadores. Se a gente entende a paixão que o outro tem pela coleção, por mais que a forma de colecionar seja diferente, a paixão é a mesma. Então, eu não vou respeitar, eu não vou considerar, eu não vou valorizar? Ora, claro que vou. Eu não vou fazer igual, eu não vou comprar do mesmo tipo, eu não vou colecionar do mesmo tipo, mas respeitar e valorizar eu vou. Eu não vou ficar incomodado não, de jeito nenhum, pode mostrar. É isso aí. Se você coleciona discos dessa forma, tem orgulho, porque a sua coleção, os seus itens, você correu pra conseguir, você lutou por eles, você gastou uma boa grana neles. Por que não vai ter orgulho? Por que vai se incomodar com a visão de outra pessoa, colecionadora também, que devia saber que você tem paixão por aquilo, como ela também tem. E só por conta disso, já devia respeitar e curtir junto. Como que é a sua coleção? Marca aí no comentário. Você prefere itens novinhos, brilhantes e com conteúdo bom? Esse é o ideal? Se não for desse jeito, você não coleciona? Ou não, você compra discos e deixa eles novinhos, guardados, sem nem abrir. Ou então você até aceita eventualmente pegar um disco mais detonadinho, mas que tem um valor cultural e histórico grande dentro dele, por isso já valeria a pena ter. Você acha que a coleção do outro, por ser diferente da sua, não merece respeito? Vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? É isso então pessoal, desculpa aí o papo diferente hoje, é que realmente eu andei vendo umas coisinhas ultimamente nos grupos de colecionador que me deixaram um pouco incomodados. Que foi essa falta de respeito, que alguns poucos, é verdade, poucos, porque a maioria entende, a maioria respeita. Então eu fiquei com vontade de falar sobre isso no vídeo. Vamos nos respeitar, tá bom galera? Porque ó, se nós que somos colecionadores não nos respeitamos, imagina o pessoal de fora que acha que nós somos tudo maluco, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.